Moradores de Vila Pavão estão assustados com o grande número de escorpiões que tem aparecido nas casas. No mês passado, uma criança foi picada e morreu. A prefeitura está combatendo o bicho. Funcionários da Vigilância Epidemiológica de Vila Pavão, noroeste do estado, vasculham quintais e entulhos em busca de um inimigo bastante perigoso. Não é preciso procurar muito para encontrar o animal que tem tirado o sono da população. São escorpiões amarelos, extremamente venenosos. Eles representam risco principalmente para crianças e idosos. Cada dia que passa está aparecendo mais. A gente fica preocupado, né? Sendo que duas crianças em casa e a gente mesmo, né? Os escorpiões já fizeram algumas vítimas em Vila Pavão. Nesta casa que fica no córrego Santo Estevão, zona rural do município, ocorreu o caso mais grave. No início de outubro, uma menina de oito anos foi picada e morreu por causa do veneno. Tais Laine e Kinaque da Silva foi atacada enquanto dormia. Pessoal a Deus que vai acontecer mais, né? O que aconteceu 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 comigo. A gente sofre, né? As ações na cidade estão sendo intensificadas e a população orientada para evitar novos ataques. Antes de você sair de casa, de ir para o trabalho, sempre verificar dentro dos calçados, né? Se existe alguma coisa diferente, né? Nunca calçar sem dar uma olhada. E principalmente olhar debaixo de tapetes, num lençol antes de se deitar, né? Cantos, frestas na casa, né? Que é o principal local que eles podem se esconder, né? A Vigilância Epidemiológica de Vila Pavão informou que o calor favorece a reprodução dos escorpiões. Cada fêmea pode gerar até 90 filhotes por gestação. Outra explicação para o aumento da quantidade de escorpiões é a redução dos predadores naturais, que são aves e sapos. Os escorpiões chegam perto das casas por causa das baratas e da sujeira. A população deve evitar deixar entulho nos quintais e nas ruas.